Ah, eu vou aumentar o volume da TV. Cadê o controle? Hein? Que? Cadê o controle? Não sei, foi tu que ligou a TV? Ah, é sempre assim, né? Tu tá sempre, sempre perdendo todas as coisas. Tu que tá sempre mudando de canal aí pra olhar esse teu jogo aí. Não, amor, foi tu que ligou a TV antes de ir pra cozinha. Ah, me respeita. Vamos, né? Me ajuda a procurar. Amor, foi tu que tava com esse controle indo pra cozinha. Ah, claro que não. É incrível como tu perde as coisas. Nunca, nunca sabe onde larga nada. Aí a palhaça aqui tem que tá procurando. Tu não me respeita mesmo, né? Amor, eu tô te falando. Antes tu foi pra cozinha esquentar o café no micro-ondas e levou o controle junto, hein? Ah, no micro-ondas? Claro que não, eu não ia levar pra cozinha. Eu não ia fazer isso. Ó, eu vou até ali na cozinha procurar. Mas eu tenho certeza que eu não fiz isso. E aí, amor? Achou o controle? É, tava aqui, ó. Tava aqui do lado dos teus tênis, viu? Como foi tu que perdeu o controle quando tirou os tênis, viu? Do lado dos teus tênis.